Vamos ao Homem que Mordeu o Cão, uma oferta Montepio Alto, 100% seguro com 10% de desconto. Não perca a campanha especial para associados Montepio. É também uma oferta Home's Place, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em homesplace.pt ou então visite um clube. Título deste episódio, Marcle satisfaz uma ouvinte. E depois, casos médicos reais super espetaculares e o drama do telefone do Sr. António. O Homem que Mordeu o Cão. Bem, que título tão grande. Era quase toda uma edição em si, o próprio título. Nós estamos aqui para satisfazer os ouvintes e todos os caprichos que eles tiverem, peçam, a gente faz. A Solange Sousa é a nossa ouvinte, diz que só há uns meses, e há uns meses para cá é que é ouvinte assídua porque, diz ela, só há pouco tempo é que começou a sentir na pele as alegrias de acordar cedo. Custa, não custa? Quem terá inventado a ideia peregrina de que há de manhã que se começa o dia? Até fizeram um provérbio a dizer isso. Estúpidos. 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 Bom, resumindo, a Solange enviou-me uma mensagem em que ela diz que me ouviu aqui dizer uma coisa, já há umas edições, e ela diz que sempre que se lembra de mim a dizer essa coisa, fica a rir à balda para ir durante meia hora. Ela diz que o que provoca nela esta reação é a maneira como eu digo essas palavras. E ela termina a dizer, era épico se no programa de amanhã, assim de mansinho, dissesse isso, quer que eu diga? Fazias o meu dia, definitivamente, ia ficar a rir que nem uma pocachinha. Uma quem? Uma pocachinha. O que é isso? Para mim é a melhor expressão de sempre. Rir que nem uma pocachinha. É uma pocachinha da cabeça, não é? Pocachinha? Pocachinha. Mas não é esta a palavra, não. É irresistível pôr alguém a rir que nem uma pocachinha, e portanto vou dizer então as palavras que ligam o interruptor do riso na Solange de Sousa. E as palavras são... É melhor tirar as a música, isto tem que ser alguma coisa. Cote da Azur! Era só isto. Ela adora que eu diga Cote da Azur. Se tudo tiver corrido bem, neste momento há apenas uma pessoa a rir. Olha, desculpa de não termos rir da gargalhada, está bem. Mas eu acredito que só haja uma. Cada pessoa a rir em todo o Portugal é a Solange. Solange, obrigado pela mensagem, tão simpática. Graças a essa mensagem acabaste de ganhar uma viagem à Cote da Azur! Não é mentira. Não há viagem nenhuma. Só a possibilidade de ouvir-se outra vez. Cote da Azur! Cote da Azur! Cote da Azur! Eu acho que isto estava uma rubrica. As pessoas pedirem para nós dizermos coisas que elas querem ouvir. Basicamente. As músicas que tu dizem palavras pedidas. Palavras pedidas, sim. Por que não? Não é a primeira vez que me pedem para dizer porque ela é saúde. Pois, pois. Não estou ouvindo, mas... Bom, ontem o site... Ah, eu também gosto do teu gato que pede um iogurte em francês, não é? Ah, mas é... Não, é ela quando está com o ocio. O de ocio! Quando está com o ocio. Bom, ontem o site da Revista Sábado publicou um artigo muito interessante sobre histórias esquisitas da vida de pessoas. Histórias médicas. E veem lá clássicos como o caso do jovem afegão de 24 anos, a quem doía muito a cabeça e estava a começar a ter problemas de visão. Afinal, não era nada demais. O rapaz tinha um lápis enfiado no nariz. O lápis ia desde os... Opa, peraí. Enorme! Enorme! Parinasais? Parinasais, claro. Até à faringe. Foi então que ele lembrou-se que em garoto, tinha ele nove anos, caiu e teve várias hemorragias. Na queda, tudo indica que enfiou um lápis no nariz. E nunca mais pensou no assunto. É o chamado pontapé para a frente. Não, isto passa, isto passa. Não, mas tens um lápis enfiado no nariz, pá. É para os dias, é melhor para dizer um ferro em brasa. Enfiado no nariz. Isto passa. Nesta coletânea de casos reais impressionantes, há ainda outro que me entregou. A história da americana Colleen Burns. Aos 41 anos, ela tomou uma dose excessiva de medicamentos. Levaram-na para um hospital em Nova Iorque. Declararam que ela estava em morte cerebral. E como ela, a Colleen, queria doar os seus órgãos, declarou isto antes de morrer, obviamente. Uma equipa do hospital começou a preparar tudo para esse efeito. Para a extração dos órgãos. O hospital encarregou uma enfermeira de fazer o que tinha de ser feito. Antes de fazer o que quer que fosse, era preciso ter a certeza que a Colleen estava mesmo morta. Fizeram uma série de testes à senhora e um deles consistiu em fazer cócegas na planta do pé desta senhora. E quando a enfermeira fez as cócegas na planta do pé da senhora, a senhora, supostamente morta e sem retorno, contraiu os dedos dos pés. E o que fez a enfermeira, a enfermeira disse... Alguém, pessoal, está morta! Podemos começar! Foi na sala de operações, a poucos minutos de começarem a tirar-lhe tudo a que tinham direito, o que faz do corpo humano uma espécie de buffet, que Colleen abriu por fim os olhos e aí penso que, finalmente, aquele pessoal do hospital disse... Ah, espera, afinal está viva. Está viva. A enfermeira disse... Tem graça que já há bocadinho me pareceu que sim, porque fiz-lhe cócegas e ela reagiu, mas não liguei. Na verdade, não temos a certeza se ela disse isto assim tal e qual, mas gosto de pensar que sim. Resultado, o hospital teve de pagar espetaculares 16.200 euros à senhora, valor que podia ter subido exponencialmente se ela tivesse sido esperta e já agora esperava que o bisturí lhe tocasse na pele. Não era preciso entrar na pele, era só picar ali um bocadinho. Ela, ah, o que é isto? Quanto à enfermeira, creio que, hoje em dia, é capaz de trabalhar noutra área. Está aí num matadouro. Oh, coisa que o valha. Eu ainda tinha aqui a história do Sr. António, mas é melhor deixá-la, se calhar, para a próxima edição. Uma vez que já são nove horas. Depois de Cota Azur, temos que... Cota Azur! Temos uma hora para recuperar. São nove da manhã, vamos ao homem que mordeu o cão outra vez daqui a uma hora. Antes disso... Cota Azur! E há um DJ que é o Pito da Azur! Pois está! O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta seguro do Monte Pio Alto. É o 100% seguro com 10% de desconto. Não perca a campanha especial para associados do Monte Pio. Foi também uma oferta do Homem's Place, agora com a nova adesão sem fidelização. Saiba mais em homesplace.pt ou então visite um clube. O Homem que Mordeu o Cão.